Olá pessoal, como é que tá com vocês? Tá a primeira ser segunda? A gente tá a primeira ser segunda. Pessoal, quero compartilhar com vocês, né, um, é como se de um, é, eu não sei nem explicar. Um recebido também. Recebido, né? Recebido, é. Recebido diferente. É, recebido diferente. Tinha outro que eu mostrei a vocês, foi dois, no caso foi dois recebidos essa semana, dois, né. Manda mostrar a vocês, quero agradecer mais um, né, um vídeo aí, a Nossa Senhora Jesus Cristo, por estar dando essa oportunidade a nós, fazer mais vídeos pra vocês. E dar uma oportunidade a vocês também, tá assistindo a nós, né. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, né. Aí, pessoal, eu vou mostrar a vocês, essa semana a gente ganhou, a gente não foi, a gente ganhou, né, foi. Dona Zeneide mandou pra gente aqui, uma galinha, com seis ovinhos, veio pra aqui, seis ovinhos, os ovos até azuis, eu vou filmar pra vocês. Mas na hora que eu cheguei, a galinha tava tão agoniada na caixa, que eu fui direto pra soltar a bichinha, que eu tava já agoniada com ela. Aí, não digo. Aí, quando foi hoje, é, meu amigo, é amiga e compadre, que eu sou o padrinho da menina dele, é bio, né. E a gente já gravou o vídeo lá com ele lá. Aí, ele disse que ia mandar pra mim uns ovos, deixa eu ver, tem galinha aí. Ele disse que ia mandar asco? Ele disse que ia mandar, né. Um recebido aqui pra gente. Foi. Não, ele disse que ia mandar uns ovos pra você, pra tudo aí, tá aí. Pra gente mudar, né, assim, ficar variada as criações, assim, de raça e galinha, né. Aí, ele disse, mano, eu queria de... Eu queria de guiné, mas disse que a guiné tava começando um pouco, mas ele não achou nem, não. Aí, ele pegou e disse, vou mandar aqui a galinha mesmo. Aí, ele mandou da galinha. Mas, mano, aí mandou aqui, pessoal, ó. Ó, pra aqui. Vai pra ali pro chão, porque fica melhor pra mostrar. Não, mas aqui eu tiro da bolsa. Aqui, pessoal. Ó, pra aqui, ó. Faz isso aí, Larissa, tá vazio. Tá sem nada disso aí mesmo. Ó, pessoal, ele mandou, aqui eu tenho tirado dois já. Aí, ele disse, vamos filmar pra mostrar, eu disse, bora. É porque, por conta da luz ali, ó. Aí, se eu colocar a câmera, tá ali. Daí, fica desfocando a imagem, entendeu? Deixa que eu quero filmar, sim. Vai quatro, botou quatro. Olha, tem quatro, tem seis. Ó, aqui quem tá aqui. Chegou do colégio, já tá com a boca nervosa, ó. Comendo coco. Oito. Oi. Oi. Ó, gente. Quebrou um, viu, ó. Larissa quebrou um, Larissa. Mas, meu Deus. Nove. Eu aqui, sem calhinho de boca. Dez. Eita, deu pra vir estudar, graças a Deus. Olha, pessoal, gostei desse aqui, ó. Que o galho, não? É, é. Onde? Mas, esse é de galinha normal mesmo, galera? Isso aqui, esses, ó. Olha, tem outro tipo de raça, né, galera? É, normal. Galinha de capoeira. Olha aqui, meu Deus do céu, olha aí. Treze. Esse é grandão. Dá doida com dar galinha daqui. Treze. Quatorze. Menino. Olha, abençoada. Se tu ver o daqui, viu, viu? Oxe. O daqui. É menor do que esse, ó. É, é bem pequenininho. Quinze. Rapaz, que galinha. Ai, é molhado, porque um estourou. Quebrou um. Dezesseis. Ai, que bonitinho. Vou tirar esse aqui. Dezesseis ovo. É, três, seis, nove, dez, um, dois, três, quatorze, quinze, quinze. Dezesseis, quebrou um. E ele mandou a mãe num ninho ainda. Era dezessete. Foi, ele mandou um bocadinho. Era pra mandar suas ouro, viu? Tu mandou os montulhos também, foi? Ai, Jesus. Valeu, viu? Obrigado, viu? Ih, pessoal. Ele também, ele vai arrumar pra mim, vai me dar, né? Um casal de pato. Aí ele disse que quando estiver lá, eu vou ir buscar. Ele vai buscar. Aí eu vou lá e vou fazer um vídeo pra vocês lá. É. Pegando lá pra nós. Pessoal, aí vocês não sabem como se chama nosso amigo? Bill. Bill. É nosso amigo, né? E cumpadre, né? Ele é meio cumpadre. Sou o padre, não é menina dele, né? É, Bill. E o apelido de Bill? Um grande abraço pra mim, uma fiada, né? É. E o apelido de Bill? Qual é o apelido de Bill? É, Bill quatro quilos. É Bill quatro quilos, pessoal. Ai, Jesus. Já é conhecido por esse... É, quatro quilos. Mas a gente, primeira... Mas não é quatro quilos, não. Mas é uma pessoa assim, ó. É a primeira. Aí trabalhou junto. É, muito tempo. Trabalhamos um bocado de tempo junto. Até, né, fizemos uma amizade muito grande, assim. Quando se encontra, ainda vem história. A gente trabalhou... O período... Quando eu fui trabalhar lá, já trabalhava. Ele trabalhou nove anos. Eu não sei o período dele. Foi mais... Foi dez, foi onze anos. Não sei o que eu conheço. Eu trabalhei nove anos lá, nesse lugar. Com ele. Mas ele já trabalhava lá, já. Aí, como é... Ficou amizade, por resto da vida. Ficou amizade e a gente nunca teve... Desse tempo eu nunca teve uma arenga, nada. Só amizade mesmo. Só alegria. Não era Bill. Conversar um bocado. Não era Bill. Agora é Bill dos artesanatos, né? É Bill dos artesanatos. Mas só diga uma coisa assim. A história aí, eu vou ficar indo sem embora. Ó, a Larissa tá comendo coco quase todo. Eu vou lá, Bill. Eu vou lá, vou buscar o pato lá. Daqueles papos velhos, a gente. E vai... É... Vai conversar em dia, né? Vai mostrar as coisas por lá. Deixa eu me imaginar agora. Deixa eu me recuperar aí no domingo. Foi? Larissa tá esperando aquele convite pra andar de cavalo. É, né. Tinha um cavalo lá bem pequenininho, mas lá no pinão. Queria andar no maior. Meu irmão, olha. Benzadeu, hein, velho? Ó pra aqui. Oxe. Um desse aqui o cara dá pra almoçar, bicho. É grande, né? É um moço, pô. Que ovo grande danado. É. Esse, meu filho, a galinha sofre, hein? Meu Deus. A galinha sofre, velho. É grandão. Oxe, tá louca. Menino. Larissa chegou quase nesse instante da escola e já trouxe, não foi? Acho que eu... Dentro do mundo mesmo. Eu pensei, eu com medo de quebrar tão grande. Quem tivesse perto dessa galinha, ela pondo assim, ela pondo e eu chorando. Porque deu pro visto que era sofrimento dela. Porque, olha, pra quê? O bicho é graúdo. É mais pra tudo isso, bicho. Aí, pessoal. A gente vai finalizar por aqui, né? Daqui a pouco a gente vai tá com mais coisa aí pra vocês. Agora, isso vai levar pra colocar agora já. Olha, pessoal. Vou levar agora logo. Eu vou levar amanhã. Mas já vou levar agora. Noito mesmo. Não tá debaixo dela agora. Vamos lá. Tá escuro. Fica escuro. Tem uma lâmpada aqui, ó. Mas não tá dando pra clarear por conta do... Ela tá por trás do galho. Peraí, graiço. Anda muito rápido. Tem que olhar pro celular e ficar andando pra ver. Olha, pessoal. Eu vou botar uma lãfinha aqui, mas não tá muito... É por causa desses galhos aqui, ó. Mas sim, mas não tá de trabalho de finão que tá furando. Olha que perigo e agraicimento a pessoa. Tá dando pra ver, velho? Tá, tá dando pra ver. Bem apagando, velho, não dá pra ver. Larissa com uma lanterna aqui, agrairando. Olha, pessoal. Com a minha metade em cada um, né? Olha, graiço. Aqui eu botei esse aqui, esse baldinho aqui pra... É um buraquinho que tem aqui. Pode os papaúvos não entrar. Olha que perigo. Espera aí, velho. Vou tomar ele lá, se tu bota o pau aí. Mó de roupa, né, trago? Mó de roupa. Deixa aberto. Deixa só você encostar aí, ó. Olha, pessoal. Vou lá navegar a linha. Olha, onde tem uma? Olha aqui na janela, olha lá. É mesmo. Essa ponta aqui foi a que Danzei mandou. Ela tá aqui, ó. Olha. Olha a janela aqui, ó. Ela tá... Meio, meio... Tenta se acostumar aí, né? Não se acostuma com a janela ainda, não. Tá escondida. É. Ah, pessoal. Há condições pra encher aqui. Amar, aperte mesmo. Não dá pra trazer. Tem. Vai encher aqui, ligado. Devagarzinho, chega lá, pessoal. Eita. Ué, pera aí. Deixa eu mostrar o pessoal onde elas estão. Olha lá. Tá vendo negócio estranho aqui, pessoal, ó. Negócio estranho, estranho, estranho. Olha lá. Olha aqui, ó. Vem cá. Pera aí, Larissa. Só dá falta aí, né? Eu vou ter nada aqui. Eu deixei aqui, ó. Eu deixei aqui a galinha com três ovos aqui, ó. Três ovos, pessoal. Aqui, ó. Oxe. Foi. Oi. Oxe, ela tá aqui, ó. Ela tá brava. Ela puxou pra lá. Ela puxou pra lá. Ela puxou pra aqui, pessoal. Agora me diga bem uma coisa. Três galinhas no ninho só. Eu peguei essa galinha. E cadê as outras duas galinha que o senhor tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todas três chocando. Xiii, que doidíssa. Duas, três. Eu botei, pessoal. Eu botei. Cada... Tampei com a caixa. Passou ontem, ontem, ontem e ontem. Tudo aqui debaixo. Eu botando comer aqui. Até a vasinha tá aqui, ó. Botei essas pedras em cima pra não sair. É que não foi hoje. Não, vasinha. Eu digo, eu vou soltar ela. Só porque elas comerem, né? E já se acostumou já. Mas, ó como tá. Aí eu botei aqui ovo ontem. Elas terraram o ovo. Tem uns ovos que dá. Às vezes mandou os ovos azuis. Aí eu vou ver aqui. Que ela botou pra aqui. Guia aqui. Oxê, ela tá brava toda assanhada. Põe aí, como que tá vindo. Olha lá. Que quebrou um, pai. Não, tá aqui, ó. Ela quebrou uma. Eita lá. Quebrou. Ela puxando, rapaz. Ela puxando. Será que ficaram todas as treinas em cima da outra? Esse, vê. Vai dar certo isso, né? Eu já dividi os ovos. Eu botei naquela... Não dá nada. Vou pegar isso. Aí eu vou botar aqui, ó. Eu não sei o que eu vou deixar aqui pra ver, né, pessoal? Aqui chega pra fazer aquela chova. Olha mais ovo aí pra vocês aí. Esse buraco aí não tem como fazer um buraco em outro. Eu botei aqui nesse buraco. Eu botei aqui, pessoal. Aqui nesse buraco aqui, ó. Mas não tem jeito não. Olha aí. Eita. Me beliscou. Olha, ela puxa tudo embaixo dela. A cada hora que é sozinha pra ela. Puxou. É, né? Isso aqui é tudo... Aqui em casa não tá onde, né? Não é. Até as galinhas aqui. Três galinhas choca. Até as galinhas tudo... Agora aquele buraco ali é não tá até o pé. Ali tira a botei da frente. Olha lá. Mas ela não fica não. Eu botei aqui, pessoal. Olha lá. Eu botei aqui ontem. Botei... Ontem é ontem. Botei aqui. Quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui, elas não estavam... Aí eu olhei assim, eu disse que a galinha não tá mais. E os ovos estavam tudo dentro da terra lá. Ela cobriu os fãs. Ele tá dando uma em cima da outra. Achei... Não é melhor que tirar assim uma, botar assim... Debaixar a galera no outro canto da outra. Eu botei. Ela não faz a não. 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 A água tá cheia de coisa dela. Eu tirei. Daqui a pouco ela chojou de novo. Ela tá com o ovo debaixo dela. Ai. Cuidado. Olha aí. Brava. Olha aí. Olha o ovo debaixo dela. Olha a bio. Olha o ovo aqui da galinha. Olha aí que o ovo. Olha o tamanho. Abaixa a mamãe. Abaixa a mamãe. Parece um ovo de cordona. Olha aí. Oxe. Não é não. Talvez essa daí dê mais certo, galera. Porque ela tá saindo de brava. Cuidado. Cuidado. Eita. Cuidado, galera. Isso ia quebrando. Tem que ser rápido e com cuidado. Porque ela vai dar um beliscão. E agora? Eita, puxa. Pronto. Ai. Ui, ui, ui. Ai. Tá ficando em gelo. Olha tudo debaixo dela agora, pessoal. Vai lá. Vamos arriscar. Agora pra ver que... Isso deu pra ficar lá debaixo, né? Ah, depois ela puxa. Mas ela puxa. Vai lá. Ou puxa. Talvez essa daí dê mais certo, né, Graça? Bora ver, né? Olha aí, pessoal. Ontem... Veja. Ontem quebrou um ovo. Pera aí, Graça. Ontem quebrou... Elas quebraram um ovo. Ontem quebrou outro. E hoje quebrou outro. Eita. Vamos deixar pra finalizar o vídeo. Olha lá, ó. Ó, pessoal. Como tá lá onde fica tudo indo lá, dormindo. Tá tudo indo ali, ó. E o chefe da família é o Lampião. Olha ele lá. Só aquela outra aqui... Dona Zeneide mandou aqui, tá... Meia assomada. Aqui tem a cobertinha pra ela. Pra ficar debaixo. É, ali tem a cobertinha. Aí, pessoal. Eu vou botar uma luzinha aqui dentro também, pra almear. Porque a energia tá meia... É meia cara, né? É a cara do Lampião, pessoal. Olha o olho dele como tá ficando. Aí você tem que... E economizar. Mas vou botar uma luzinha fraquinha pra clarear isso aqui. É bravo. Até contra o bicho também, né? Vê tudo caro. É. Olha aqui as caixas. Eu botei aqui, pessoal. Aqui, ó. Basta as caixas. Basta as caixas aqui. Mas aí... Elas tá... Coisando, né? Eu fiz até pena da bichinha. Pessoa aqui direto. Isso eu vou soltar. Eu vou deixar. Eu vou arriscar ali. Pra gente vai sair ali ou não. Três chocando. Não tem só. É que é tudo de... Três, né? Eu quero ver quem vai sair. E a outra tá sozinha ali no escondido. E quero agradecer a... Meu amigo e cumpadre aí. Bil Catilo, né, Bil? Obrigado aí pelos ovos. Que sair aí a gente vai ter... Né? Depois eu vou mandar daqui. Dar daqui pra você também. Pra você fazer... Misturar a sua criação. É. É isso aí, pessoal. Se for o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele joinha. Se não gostar, deixa também pra fortalecer. E um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fique todo com Deus. Mas menino... Vamos deixar o joinha, pessoal. Deus abençoe todos vocês. E torça aí pra que dê tudo certo, né? Que ela possa ter bastante filhote. É. E aí